Finalmente estamos aqui pro fechamento da história, a saga Marvel em Passeir com Fortnite Guerra do Ponto Zero. Eu falei pra vocês que eu não ia demorar. A história é longa, galera, mas eu prometo que vai valer a pena. E eu espero que tenha valido a pena também você assistir as minhas análises, tenha valido a pena todo o meu esforço. Caso você tenha isso no seu coração, DS, valeu a pena, muito obrigado pelos seus vídeos. Não deixe de utilizar o código do universo DS, velho, né? Essa é a única forma de você me valorizar. E agora sem mais enrolação, velho, né? Vamos seguindo aqui com a história. Começamos aqui com fundação na ilha de Fortnite, relatando os movimentos da ordem imaginária e relatando tudo na Paradigma. Pela movimentação da Wii, parece que eles estão planejando ativar o dispositivo muito antes do esperado. Enquanto isso, a Paradigma permanece lá na lua de gelo, apenas aguardando ordens. Nesse momento ela agradece ao cientista pelo novo traje. E galera, eu já tinha comentado sobre essa possibilidade. Eu ainda não tinha lido essa HQ quando eu fiz o vídeo ali contando a história da Paradigma. E eu disse que provavelmente esse traje foi um presente do cientista pra Paradigma. E mesmo explicando no vídeo que não existem duas Paradigmas, né? A Paradigma do passe atual é a mesma Paradigma lá do Capulim. Algumas pessoas permanecem acreditando que existe essa possibilidade. Mano, eu não tenho ideia de porquê e de onde elas tiraram isso. Mas basicamente essa aqui é a confirmação. Nesse hack a gente precisava de uma confirmação. Ela só trocou de roupa, gente. Só isso. A história tá completa. A Fundação diz que entende, né? Que ela está brava com eles por quererem matá-la pela traição. Por outro lado, ele ainda desconfia um pouco dela. Mas ele diz que nada disso importa agora. Enquanto isso, o Jones diz que está totalmente pronto pra batalha. A Fundação pergunta se os demais também estão prontos. Afinal, a Lua de Gelo pode ter esgotado eles. Mas eu diria que eles estão mais que prontos. Nesse momento entra em cena Homem de Ferro e Homem-Aranha trajando os novos trajes Zero. A armadura do Tony Stark, inclusive, é bem maior do que a skin, né? Que será dada como recompensa pra quem completar todas as HQs. Basicamente, ela é uma versão da Hulkbuster que combina a tecnologia Stark com a tecnologia do set. Cara, que fantástico! Eu disse lá na análise da edição de número 1 que isso poderia rolar. Um traje combinando essas duas tecnologias, né? Desde o início, a Fundação e o Homem de Ferro não se deram muito bem, né? Eles ficaram ali trocando farpas. Mas numa coisa, os dois concordaram, né? A tecnologia um do outro é realmente fascinante. E justamente por isso eu acreditei que essa combinação fosse rolar. O Tony Stark queria levar essa armadura pra realidade dele, né? Lógico, mas o Fundação não permitiu. Segundo ele, nenhuma tecnologia do set pode sair da realidade Zero. Todo mundo preparado, né? Quer dizer, quase todo mundo. O Fundação pergunta o que o Jones se preparou pro Wolverine. Mas, na boa, galera, você consegue imaginar o Wolverine chegando nessa batalha usando uma armadura? O Wolverine diz que ele não precisa desses trajes, né? Afinal, ele tem o fator de cura. Uma armadura só vai deixar ele lento. E a gente sabe que é verdade. Eles até chegam a discutir sobre isso, né? Logicamente, a imaginária entra ao lado do Wolverine. Mas aí a Shuri dá aquela apaziguada, né? Ela diz pro Jones se acalmar, deixar a galera ser feliz. O Jones também questiona ela, né? Que não tá usando ali nenhum traje especial. Piseramente, né? Seria muito da hora a gente vê-la usando o traje Pantera Negra, como nós veremos muito em breve nos cinemas. Mas ela diz que a roupa dela é uma roupa de realeza. Simboliza o posto dela em Wakanda. E nesse momento, o Jones tem uma conversa um pouco mais particular com a Shuri, né? Ele começa a se justificar. Ele começa a explicar o sumiço dele na noite onde quase rolou um romance entre ele e a Shuri, né? Mas ela diz que o Homem-Aranha explicou tudo, né? A verdade é que o Homem-Aranha ferrou com a noite dos dois. Ela diz também que não há nada maior do que honrar a memória das pessoas que amamos, né? E é isso que eles vão fazer, acabando com a ordem imaginária. E ela diz também que quem sabe, né? Depois que tudo isso acabar, eles não têm uma outra oportunidade. É, Jones! Nesse momento, chega a ordem, né? Toda imponente. Ela chega dizendo, né? Você deve ser o Logan. Ele acredita que ela reprova o relacionamento dos dois, ele até começa a se justificar. Mas aí ela pula no pescoço dele, velho, né? Dá aquele abraço e diz que não via a sua irmã feliz há 80 anos. O engraçado é que a imaginária ficou com muitos ciúmes desse abraço. Ela é possessiva, cara. Ela pede pra ordem soltar ele e leva ele dali. Eu achei muito caricato, galera. Eu preferia que o relacionamento dela e do Wolverine fosse realmente algo mais casual, sem compromisso. Não se arrastar como um romancezinho adolescente, né? Não é muito a vibe do Wolverine. Você sabe, né? Muita gente achou desnecessário aquela cena dos dois, né? Que eles dormem juntos. Mas eu, como leitor de HQs, realmente não vi nada demais. São adultos que se encontraram, né? Se identificaram muito. Eles têm histórias muito parecidas e rolou. Então, pra mim, foi totalmente aceitável. Agora, esse romancezinho adolescente, né? Esse ciúminho da irmã que abraçou ali como forma de gratidão. Realmente, pra mim, não desce. Até porque estamos falando de pessoas que têm séculos de idade. Mas deixando um pouco de falar disso, galera. Em seguida, nós temos uma das cenas mais tristes de todo o Fortnite de todos os tempos. A morte do Peixoto. É, galera. O Peixoto morreu de novo. Terceira vez que ele morre. A verdade é que é a Abby que quer transformar o Peixoto em uma espécie de meme, né? Ele vai ficar morrendo nessas histórias constantemente. Mas, pelo menos, aqui a morte dele teve uma utilidade, né? Ele trouxe informações importantes sobre a ordem imaginária. Basicamente, ele trouxe um dispositivo que precisa ser entregue ao cientista. Entre os dados, tem muitos detalhes sobre a arma de destruição, né? Que é chamada de colisor. Nós conhecemos essa arma. Aquela mesma que nós vimos no evento colisão. E, segundo o cientista, existem aqui boas e más notícias. Uma das más notícias é que o dispositivo será acionado antes do esperado e toda a vida na ilha desaparecerá. O pior de tudo é que o dispositivo também usa a energia do Conto Zero, né? Eles estão usando a energia da criação pra destruir. Mas também existem boas notícias, né? Eles têm agora a localização exata do dispositivo. Também a localização de bases com escudos, né? Esses escudos precisam ser diluvados. Instantes depois, a luta começa, galera. Mas não está fácil, não, né? Os inimigos, realmente, eles têm muitos soldados. E tem sido uma batalha muito difícil. Felizmente, pra dar um bem equilibrado nas coisas, o Mech chega ali esmagando geral. A Paradigma diz que vai ganhar tempo enquanto eles destroem os escudos. E, mano, o Fundação destrói um desses escudos com uma rajada apenas. Com os escudos destruídos, agora nós temos o colisor exposto. E aqui nós vamos pra aquela cena do evento, onde o robô vai tentar destruir o colisor. Exatamente como aconteceu, né? Na hora que a Paradigma vai dar o golpe ali, o chão se quebra completamente. Essa basicamente era uma armadilha da ordem imaginária. Mas, apesar dos danos do robô, a Paradigma permanece bem. Enquanto a luta continua, ela fará os reparos necessários no robô. A essa altura, galera, o plano já era. Todos os nossos heróis precisam atacar a torre de qualquer jeito, né? O ponto zero está atingindo níveis altos de energia. E ele não pode tocar os cristais de jeito nenhum. Se isso acontecer, é o fim de tudo. O Tony Stark vai com a sua nova Hulkbuster ao ataque. Mas ele é atingido por uma rajada de poder muito violenta. Mano, essa parte é muito da hora. Essa rajada não veio do colisor, não. Veio de alguém. E seja lá quem foi, se alguém destruiu a armadura do Tony Stark com uma só rajada de poder. Segundo o Tony Stark, galera, se trata de um poder comparado ao nível do poder do Thanos. Lembrando que o Thanos das HQs chegou a um nível de poder muito além do que a gente viu nos cinemas. O Titã Lobo se tornou praticamente um deus. E é desse Thanos que o Tony Stark está falando. O Wolverine tenta farejar, mas ele não consegue direito, né? O cheiro fica mudando. Como se houvesse mais de uma pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, não é. A imaginária entende que é o papai dela. Sim, gente. É o Geno. O Geno finalmente está aqui. E agora as coisas vão esquentar muito. A imaginária chama a ordem, né? Dizendo que o papai está em casa. É o momento dela se confrontar. Nesse momento, o Armando Metralha está ali todo confiante, né? Acreditando que ninguém vai furar suas defesas. A ordem passa por ele como se ele não fosse nada, cara, né? Ela realmente deixa ele todo quebrado lá. A Slone percebendo que eles estão levando a pior da ordem ao Metralha para ir atrás do Doutor Destino, né? Afinal, cadê o Doutor Destino? Certamente ele seria muito útil nesse momento da guerra. Imaginária a ordem e o Wolverine vão atrás do Geno. A ideia é surpreendê-lo. E enfim, chega o momento do grande encontro, né? A ordem já chega dando aquela confrontada. Falando que já basta do Geno fugir delas. O Geno disse que ele nunca fugiu delas, né? Ele só tentou as ajudar. E ele também disse que as crianças devem sofrer a consequência das suas decisões. Enquanto isso, o Armando Metralha encontra o destino lá na sala do ponto zero. Ele chama ele de covarde, né? Pede para ele parar de se esconder. Logicamente, né? O Doutor Destino não deixa barato. Ele atinge o Metralha ali com a sua arma. E ele diz que o plano da ordem imaginária, né? De construir uma civilização perfeita é realmente um plano muito sólido. Mas eles não têm inteligência para isso. O único que tem essa inteligência é ele mesmo, né? O Doutor Destino. E ele, inclusive, já tenta fazer coisas semelhantes há muito tempo, né? Em Guerras Secretas de 2015, ele já construiu um universo próprio. E ele termina dizendo, né? Que num futuro não muito distante, ele vai realizar essa meta. Embora eu queria que o Doutor Destino fosse mais explorado. Realmente, essa saída dele foi o melhor para o roteiro. Realmente fez muito sentido. Afinal, ele é um personagem apelão demais. E se ele ficasse na história, ele ia acabar sendo derrotado de uma maneira tosca. E eu realmente achei boa essa retirada. Inclusive, o que não faria sentido para mim é justamente ele ficar ali servindo o Geno. Quem conhece o personagem sabe o quanto fez sentido ele cooperar ali com a ordem imaginária apenas por um benefício próprio. E agora que ele conseguiu pôr as mãos no arsenal do Rei do Gelo, ele já tem o suficiente, né? Uma pequena ajuda, como ele mesmo disse, para conquistar a sua meta. O Geno diz ali para suas filhas que elas continuam sendo o sangue deles, né? Elas podem apenas pedir para ele mandar elas para uma outra realidade, para um lugar seguro. E ele fará! Ele só não fará isso para o Wolverine. Segundo ele, ele já está começando a ficar irritado do Wolverine tentar atingir ele com as suas garras. Parece que o Wolverine não é a melhor pessoa para conquistar o sogrão, não. Na sequência, a ordem consegue atingir o Geno com um golpe, né? Nesse momento, o Wolverine, imaginário, também se aproveita da situação. E eles conseguem derrubar o Geno. Essa cena é bem dramática, galera. Eles ficam ali pendurados. A imaginária bloqueia a propulsão do Geno para ele não conseguir voar. E o Wolverine pergunta a imaginária se ela está tranquila, né? Quanto à decisão que ela está prestes a tomar. Ela diz se está completamente tranquila. Nesse momento, eles atingem a mão do Geno, né? Enquanto o Wolverine se segura na parede ali com a sua garra. E enquanto o Geno cai com a imaginária, o Wolverine consegue se segurar ali, salvando também a ordem. Mano, essa cena foi épica, né? Muito dramática. Foi uma cena curta também, mas foi épica. E talvez você deve estar se perguntando, né? A imaginária realmente precisava cair? E a resposta é sim, galera. Porque ela estava travando ali a propulsão do Geno. Se ela não caísse junto com ele, ele conseguiria se salvar. O Wolverine conversa ali com a ordem, né? Tentando acalmá-la com as palavras. Afinal, a imaginária cumpriu o propósito dela. Ela fez o que prometeu que faria. Mas a ordem fica muito nervosa com o Wolverine, velho. Não é pra menos. Pra ela é como se ele tivesse incentivado a imaginária, né? E o pior de tudo, parece que não adiantou nada. O Geno ainda parece estar vivo. Enquanto isso, o Dionysi se encontra ali com a doutora Sloane, né? Ela diz que está muito feliz por vê-lo. Afinal, foi ela que a recrutou. E é ela que precisa eliminá-lo. Essa cena é igualzinho nas HQs. O fundação está prestes a dar uma rajada de poder. Mas o Dionysi pede pra não atirar. Ele tenta convencer a Sloane, né? Ele tenta trazer ela pro lado dele. E a gente sabe o que acontece agora. No final das contas, esse discurso serviu como distração. E enquanto a Sloane diz pra ele dizer as suas últimas palavras, ele de forma sarcástica diz, olhe pra cima. E a Sloane é completamente esmagada pela paradigma, usando o Robomec, que a essa altura já foi reparado. E é muito bom quando existe fidelidade, né? Quando a história se alinha. Nesse momento, o fundação também olha pro ponto zero. Ele diz pro Jonesi que o ponto zero está focando no Geno. O Jonesi e o fundação pulam no ponto zero, enquanto os nossos heróis, né? Destroem os cristais. E essa cena aqui gera confusão na cabeça de muitas pessoas. Por que o Jonesi e o fundação não se despedaçaram quando pularam no ponto zero? Eu já expliquei isso aqui no canal. O ponto zero não destrói tudo que toca ele. Até porque o tempo inteiro o ponto zero é utilizado pra se viajar pra outras realidades. No trailer da temporada 5, a gente viu o Jonesi pulando no ponto zero. O ponto zero não despedaçou o Jonesi. O Batman voltou pra Gotham pulando no ponto zero. Se o ponto zero estiver focando em alguma realidade, ele não o despedaça, né? Naquele momento ele está estável. Nesse momento, o ponto zero está focando no Geno, né? Existe uma instabilidade, existe um destino. Ao chegar lá, eles se deparam com a triste cena, né? Do Geno se despedaçando juntamente com a imaginária. O Geno disse que não era o que ele queria pra ela, né? Ele queria libertá-la, mas ela nunca conseguiu libertar a si mesma. O fundação disse pra ele se afastar, mas ele disse que se houvesse algo a ser feito pela sua filha, logicamente ele faria. O Jonesi pergunta ali, né? O que está acontecendo com eles? O fundação explica que é o que acontece com qualquer pessoa que toca o ponto zero quando ele está descontrolado. Eles estão se despedaçando por todo o universo, se fragmentando por todas as realidades. O fundação disse também pra não abaixar a guarda, afinal o Geno é perigoso. Mas o Geno diz, você não pode aceitar que vocês venceram e arruinaram o meu plano? Será mesmo, galera? Eu não aceitei isso muito bem quando essa página vazou, não. Quem lembra? Eu fiz a teoria de que talvez o Geno pudesse se recompor, né? Afinal, ele não é o bichão mesmo. Então vamos lá, cara. Vamos seguir com essa história. O Geno, com um semblante bem sereno, disse que o plano dele era proteger a realidade, fazendo elas evoluírem à perfeição. Ele entendia que os métodos dele eram mesmo terríveis e que o fundação tomava as melhores decisões. Ele também disse que não sabe nem dizer quem é o herói nessa história, mas agora o fundação tem a oportunidade de provar. E ele espera que o fundação esteja certo, afinal, toda a existência depende disso. Mano, o fundação não tem nem ideia do que ele está falando, mas o Geno infelizmente não tem tempo pra explicar. O que acontece, galera? Por pior que seja, a ordem imaginária meio que mantinha um equilíbrio. Não deve ser fácil manter o equilíbrio, né? Eles estavam ali no controle do ponto zero, eles manipulavam diversas realidades, mas tinha também a questão deles manterem o ponto zero, entre aspas, seguro. Agora, por exemplo, a última realidade está chegando aí com tudo. Será que realmente deixar o ponto zero livre é a melhor opção? Dessa forma, ele não vai ficar mais vulnerável, né? Não vai ser mais fácil com as mãos nessa energia? Alguém realmente não deveria estar nesse controle? Segundo o Geno, sim. Ele termina dizendo pro fundação encontrar uma forma de dominar o ponto zero, né? E essa é a única esperança de todos. Ele diz também que eles têm apenas 55 segundos pra coletar tudo que eles possam precisar. Eles estão no que parece ser um tipo de quartel general do Geno, né? Tendo diversas tecnologias, diversos recursos ali. E com a morte do Geno, todo esse local irá se autodestruir em alguns segundos. No fim, o Geno reconhece que ele foi muito egoísta e que realmente será bom descansar agora. O legal é que ele termina perguntando quem é esse cara loiro que está ali ajudando a fundação? Coitado Jones, velho, né? Ele se assusta. Afinal, ele trabalhou com o Geno há séculos e o Geno nem sequer conhece ele. E o clima é de vitória, galera. Finalmente, os nossos heróis venceram. A Ordem Imaginária foi derrotada. O ponto zero foi conectado a Bifrost para que os heróis da Marvel consigam voltar pra realidade deles. Cara, eu acho esse tipo de combinação muito da hora. Olha só que massa. Eles usaram esse dispositivo combinando a energia do ponto zero ao Mioni pra abrir esse portal. O Jones tem uma última conversa ali com o Homem Aranha, né? Novamente, ele cita a sua família. E ele comenta também sobre a Doutora Sloane, né? Ele diz que a Sloane nem sempre foi assim. E é horrível ver algumas pessoas se tornando o que elas se tornaram. O interessante, galera, é que isso aqui dá brecha pra aquela teoria, né? De que um dia teremos uma versão boa da Doutora Sloane. Na verdade, essa informação veio de alguns vazamentos sobre a temporada atual, né? Nesses vazamentos, algumas coisas estavam certas e outras não. E uma das coisas que falava nessa lei de vazamentos é que teríamos uma versão boa da Sloane. Nesses vazamentos também era falado que teríamos viagem no tempo, né? Nada de esmola nessa temporada. Mas se algum dia rolar essa viagem no tempo e a gente encontrar versões do passado de alguns personagens, podemos sim encontrar uma versão boa da Doutora Sloane, já que segundo o Jones, ela nem sempre foi uma vilã. A Shuri também se despede do Jones e mais uma vez eles se lamentam por não ter tido a oportunidade de se conhecer melhor. Mas vai achando que a gente teve apenas boas despedidas. A Ordem está revoltadíssima com o Wolverine. Ela não perdoou o homem pela morte da irmã. E ela ainda disse que se ele cruzar o caminho dela, ela vai despedaçar ele, cara. O que é isso, velho? Quanto agressividade, né? Mas realmente parece que a Ordem é muito sentimento, né? Muita emoção. A verdade é que a Imaginária e a Ordem, elas são meio esquisitas, né? Elas não funcionam exatamente como pessoas normais, não, né? Eu acho que dá pra gente entender porquê. A gente percebe que as duas são muito imaturas, né? Até essa questão do romancezinho adolescente acaba combinando com a Imaginária. Não combina muito com o Wolverine, mas com a Imaginária até que combina. Ela realmente parece ter esse jeito, adolescente desequilibrada. Também temos aqui o último diálogo entre o Fundação e o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro diz, inclusive, que agora eles são os Armor Bros. Traduzindo literalmente, é algo como os Irmãos Armadulhos, né? O Fundação diz que não, não, que isso, não tem nada disso. Mas o Homem de Ferro insiste, cara. Dá pra imaginar ele com aquele jeito dele. Os dois finalmente se entenderam, né? O Fundação diz que quando ele precisar, ele vai dar um jeito de entrar em contato de novo. Eles se cumprimentam, né? E o Homem de Ferro diz que esse agora será o cumprimento dos Armor Bros. E o Fundação, todo quadradão, manda ele voltar pra casa dele, que não tem nada disso de Armor Bros. E no fim, galera, nós temos aqui vários fragmentos através de todo o Homem Universo. Diversas realidades, realidade 8, 9, 9, 2, realidade 35. E todos esses fragmentos nada mais são do que os fragmentos do gênero que estão se reagrupando. Sim, galera, o gênero está de volta. Claro, o maior vilão de Fortnite não terá o seu arco encerrado numa HQ da Marvel. O seu arco precisa se encerrar no Fortnite, né? Isso pra mim sempre foi óbvio. Inclusive, a gente não teve a skin dele ainda, né? A skin dele está naquela lista de concepts. É um skin que vai chegar no jogo. Mas uma coisa que eu não tinha considerado até aqui, né? Agora eu acredito que também existe essa possibilidade. É que quando o gênero chegar, talvez ele não seja mais um vilão. Aquele discurso dele de arrependimento, né? Ou que seja remorso, pareceu mesmo sincero. Ele realmente acreditou que estava morrendo, né? Não parecia que ele estava orquestrando tudo. Eu posso até estar enganado. Mas talvez ele seja um grande aliado contra a última realidade. Eu não acho que a guerra contra a última realidade vai acabar agora, né? Possivelmente essa guerra vai se arrastar até o fim do capítulo. É possível que esses sejam os grandes vilões no terceiro arco. E talvez os nossos heróis precisem se aliar ao Gênero. Um dos seres mais poderosos da história do Fortnite, né? Pra conseguir vencer a última realidade. Vai saber o nível de poder desses caras. Talvez sejam até mais fortes que o Gênero, né? Por que não? E a imaginária, né? A imaginária volta. Então, galera, não sabemos se ela é poderosa o suficiente, né? A gente não sabe se os poderes delas chegam, pelo menos, próximos ao poder do Gênero. Talvez realmente tenha sido o fim da linha pra ela. Mas existe uma versão do mal dela circulando por aí. É possível que a Epic queira explorar, né? Foi citado que a gente tem cópias das irmãs. E eu chamo elas de imagem e ordinária. Só imagina, galera, o encontro dessa imaginária do mal com a ordem, né? A do bem. Como seria, né? Ver o rosto da sua irmã ali agora numa vilã. Dá pra fazer muita coisa com essa história, né? Não descarte que a imaginária também possa retornar algum dia. Também seria muito da hora. Minhas considerações finais, velho, né? Pra mim foi um crossover muito bom. A gente teve destaque de diversos personagens Marvel, diversos personagens de Fortnite. Diferente do Batman.0. E lá em Batman.0 a gente teve destaque apenas em personagens da DC. Os personagens de Fortnite, todos eles ficaram ali em segundo plano. Eram coadjuvantes. E nem eram tão importantes pra narrativa. Aqui não, galera, né? Aqui houve cooperação. Aqui realmente tivemos universos mais expandidos. Por outro lado, né? A minha reclamação é que nessa história nós tivemos algumas contradições com a história que já conhecíamos. Mas olhando como um todo, galera, eu também consigo levar de boa, né? Eu acho que são contradições aceitáveis. Pensa comigo, galera. Não teve nada tão impactante assim, não. É uma base lá na Lua de Gelo que não muda nada na narrativa. A cor do robô também que não muda nada. É um diálogo que a imaginária teve com a Paradigma durante a temporada 2. Que a gente nem escutou o que elas conversaram. Esse diálogo também não importa. E, além do mais, foi explicado aqui nas HQs que, possivelmente, nem foi a Paradigma, né? Foi a inteligência artificial da armadura dela. São tecnologias muito avançadas, velho. Então teve uma explicação. É lógico que essas pequenas alterações são chatinhas. Mas no final foram apenas coisinhas, né? E lembrando que essa questão da Paradigma não ser a singularidade não tem nada a ver com essa história aqui das HQs. E essa foi uma revelação que foi feita no Twitter por um dos roteiristas da Marvel. Mas nada disso foi citado aqui nessa história. Mas, resumindo, eu gostei muito da história. Tivemos bons plot twists, né? Foi uma história muito emocionante, muito dramática e muito recheada de ação também. Galera, muito feliz por você ter me acompanhado nessa saga, né? Deixa aí a sua opinião, o que você achou. E lembrando que a história do Fortnite não termina, velho. E nós estamos continuando essa história aí diariamente. Tem muita coisa massa nessa temporada. Então, cola aqui pra você não perder nenhum momento dessa história. Enquanto você vai comentando, tá ligado, né? Eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê aí, com certeza, nos próximos vídeos. Só força, galera. Tamo junto sempre. E eu fui. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.